No momento em que aconteceu a explosão, o blindado da PM estava no meio de um incenso, o tirodeio Essa é a tropa do D&D, 100% TCP O estilo dançarino bota bala pra comer Aqui é um pelo outro, a gestão que age certo, três forte no Guarabu Essa é a tropa do Marreco, o perímetro montado, sabe que o blindado vai O blindado foi retirado da comunidade e o revoque Toma limoca Toma limoca Toma limoca, brotou no Guarabu, só filhote bom na troca Toma limoca, toma limoca, brotou no Guarabu, sabe que o blindado volta Toma limoca, toma limoca, brotou no Guarabu, sabe que o blindado volta A tropa do Marreco vai tacar de rajadão É só mocão, é só mocão O meu vane estilo vai tacar de rajadão Só mocão, só mocão Mano, o dançarino vai tacar de rajadão E mano, o Marreco vai tacar de rajadão Só mocão, só mocão Os velhos também se culpando de fusão Os velhos também se culpando de fusão Apontando os armamentos Apontando os armamentos Apontando os armamentos Apontando os armamentos Novos alemães Demora dois pulos, Dendê É mó que em cima, é mó que embaixo No momento em que aconteceu a explosão O blindado da PM estava no meio de um incenso Tirou bem Essa é a tropa do Dendê 100% TCP O estilo dançarino Bota bala pra comer Aqui é um pelo outro A gestão que age certo Três fortes no Guarabu Essa é a tropa do Marreco O perímetro montado Sabe que o blindado O blindado foi retirado da comunidade Sabe que o blindado Toma limoca Toma limoca Toma limoca Brotou no Guarabu Só filhote bom na troca Toma limoca Toma limoca Brotou no Guarabu Sabe que o blindado Toma limoca Toma limoca Brotou no Guarabu Sabe que o blindado A tropa do Marreco vai tacar de rajadão É só mocão É só mocão O meu plano estilo vai tacar de rajadão Só mocão Só mocão Mano o dançarino vai tacar de rajadão E mano o Marreco vai tacar de rajadão Só mocão Só mocão Os verbos tremecem com a bandos de prisão Os verbos tremecem com a bandos de prisão Apontando os armamentos Apontando os armamentos Apontando os armamentos Lobos alemão Apontando os armamentos Aplausos 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 Aplausos